Pai, 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 Na piroca dos amigos Vai, vai com a serequinha O bonde tá te assistindo Vai, vai com a serequinha O bonde tá te assistindo Vou tentar firme Do seu pau fazer macete Embolando na piroca Até sua pica sair lente Senta, senta no seu cacete 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na hora do pai, cai Cai, cai Na hora do pai, cai Cai, cai Cai, cai Na hora do pai Cê bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Vai, cai Vai, cai No cáxereca Na piroca Dos amigos Vai, cai Vai, cai Cacerequinha O bonde tá te assistindo Vai, cai Cacerequinha O bonde tá te assistindo Você tá firme, pro seu pau fazer macete Ebolando na piroca até só picar saem lente Senta, senta o seu cacete 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 Cai, cai, cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Cai, cai na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Tchau